Olá pela vida da mulher de Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, esse redial, a Deus chama a Tua filha, a Tua irmã, Senhor, Deus em nome de Deus, eu creio, Senhor, de acordo com a palavra no coração da Tua filha, para as cadeiras no coração da Tua igreja. Então, nessa noite, Pai, fala no coração, Deus Filho, precisamos de ouvir a Tua voz, Deus, meu Senhor da Tua, como disse, pois é, se a Tua presença não for conosco, não nos faça sair dessa casa, então, nessa noite, fala no nosso coração, toma a Tua filha, seja feita a Tua vontade aqui nesse lugar, em nome do Senhor Jesus, amém?